... ... ... ... ... ... ... E aí? A terra volta, o senhor do ano, o lugar do deles, a terra Marmones, o Recife, Não moraram no tênis, do jeito Tudo bom, Jorge? Vai, pega, pega, leva a perna, leva a perna, pô! Muito bom! No pé, no pé, no pé, Jorge! No pé dele, Jorge! Jorge, no pé! No pé! Enfia mais a cabeça, enfia mais a cabeça! Pega no pé! Pega no pé, Jorge! Jorge, no pé, pô! No pé mesmo! No pé mesmo! No pé mesmo! No pé mesmo! A mão tava lá, pô! Calma, calma! Calma, calma! Calma não! É lá mesmo! É aí mesmo! Pode ir na barra da sal, você que vai! Viu mais a cabeça, viu? Vou aqui! Viu mais a cabeça! Viu mais a cabeça! Viu mais a cabeça! Viu mais o pé! Viu mais a cabeça! Atenção! Categoria é super sênior, um pedido masculino, médico! A vantagem não é pra ter que puxar na meia não? Puxou na meia de que? Viu a vantagem? Robert C. Moreira, Roberto Cabas, Luiz Henrique, compareceu na mesa de premiação. Ela puxou pra meia e o outro vinha na vantagem? Nunca vi isso não. Bora Jorge, bora, bora! É isso aí, é isso aí Jorge! Vamos entrar, vamos entrar! Vamos entrar! Vamos entrar! Levanta o quadril Jorge! Joga o quadril pra dentro pô! Levanta o quadril! Corre pô! Corre pô! Não deixa não! Não deixa não! Disparte! Bora, bora, bora! Não sai daí, não sai daí! Vai, mano! É que você tem que dar, tá! Tá bom, levanta aí mano! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom!